Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje nós iremos falar sobre a Sala VIP Admirals Club, America Airlines. Sem o cartão da America Airlines, do Citibank, eu consigo acessar essa Sala VIP com milhas ou comprando acesso na Admirals Club? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Você sabia que você pode acessar a Sala da America Airlines Admirals Club com milhas? Não sabia? Muitos membros do canal tinham essa vontade, comprou a passagem, por exemplo, econômica da America Airlines, mas não tem condição de usar a Sala VIP, porque a Sala VIP só pode ser usada da Admirals em Guarulhos ou em outros terminais que tem Admirals, sendo cabine executiva ou first class ou das suas parceiras. Por exemplo, a Britney's que fez uma parceria recente com a America Airlines, a JetBlue, né? Então, algumas parceiras você vai conseguir usar na executiva e na first, né? E outros seriam pelo cartão do City Mastercard Black, né? Que é o City World Elite. E aqui lá eles não falam Mastercard Black, lá é o City World Elite, tá? Então você tem essas condições de usar além do programa de fidelidade também, no nível do programa de fidelidade da America Airlines, tá? E a outra forma seria comprando os acessos que se chama Pass Day, né? Seria um dia de passe livre, 24 horas, ou também trocando milhas da America Airlines pelo Pass Day, tá? Então vamos lá, a gente publicou no blog pra vocês essa matéria, muito pedida no canal, tá? Então vamos lá. Você sabia que você pode trocar milhas para acessar a Sala VIP da America Airlines, Admirals Club? Vamos então conhecer. Muitos membros do canal têm interesse em conhecer a Sala da America Airlines, Admirals Club. Porém, em grande, em sua grande maioria, não estão voando com a A e com cabines exigidas. E benefícios de acesso como City, Advantage, Executivo World Elite, Mastercard, membros Concierge K e membros RPS, com privilégios Admirals Club. Então vamos lá. Conheça o Admirals Club pela primeira vez ou volte e visite com um passe diário. Disponível para compra online em locais selecionados por 79 dólares ou 7.900 milhas Advantage. Ou seja, se você tem milhas Advantage, você pode trocar essas milhas Advantage para o acesso à Sala VIP Admirals. Então imagina assim. Ah, você comprou uma cabine econômica da America Airlines, tá viajando pra Nova York e tá saindo de Guarulhos e tá querendo chegar lá em Nova York. Se você tiver, por exemplo, 20 mil milhas, você pode comprar pra usar aqui em Guarulhos e pode comprar pra usar em Nova York, desde que tenha disponibilidade, logicamente, tá? Localizações do Admirals Club nos Estados Unidos, em geracionais, com base na capacidade de lounge. Exclui clubes atualmente encerrados em construção ou onde o espaço é limitado, tá? E como você faz pra comprar online? Se você for um membro Advantage, a comprar um passe pra si, inicie a sessão com seu número de conta Advantage e sua palavra passe. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, Todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br Em nossa lista VIP, você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br Eu espero por vocês. Então, ou seja, se você for um cliente da Admirals, da America Airlines, você vai clicar nesse link, ele vai abrir a página com o seu código e senha e você vai preencher quantos passes você vai comprar. Tá bom? Caso você queira dar o passe para alguém de presente, quer comprar um passe diário para outra pessoa ou não é membro Advantage, não tem problema. Compre um passe diário como convidado, abre outro site web numa nova janela e poderá não cumprir as normas de acessibilidade. Então, você vai clicar, vai abrir lá o nome, o sobrenome, o e-mail, tá? E a quantidade de passes que você quer dar para essa pessoa. E aí você vai clicar no link aqui, vai abrir e comprar com milhas ou no cartão de crédito. Você vai ver que vai abrir essa página de cartão de crédito igual eu estou mostrando para vocês ou em milhas igual eu estou mostrando para vocês também. Tá vendo? Milhas Advantage ou cartão de crédito, Discover, Mastercard, Visa, America Express, Diners, JCB ou ATP e esses outros que eu não conheço quais são. Mas tem aí para vocês. Você escolhe milhas ou cartão de crédito conforme demonstra a imagem acima. Os documentos necessários. Um documento de identificação com fotografia emitido pelo governo normal, passe diário, um cartão de embarque para viagem no mesmo dia ou em um voo elegível. Num voo elegível inclui qualquer voo de partida ou chegada que seja comercializado ou operado pela América, tá? Comercializado e operado por qualquer companhia aérea on your world ou comercializado e operado pela JetBlue, tá? Então, essas empresas fazem parte que você pode trocar os seus passes, no caso, milhas ou comprar os acessos, tá bom? Excluindo voos JetBlue operados ou para a Europa, serão aceitos cartões de verificação de prioridade para os mesmos dias, tá? Acesso aos voos operados pela JetBlue está disponível até 31 de janeiro de 2024. Após essa data, se não prorrogar, será cancelado. Portanto, está aí para vocês como que vocês fazem para trocar as milhas da American Airlines através dos acessos à sala VIP da Admirals. Então, por exemplo, tá? Eu tenho, por exemplo, 100 mil milhas da American Airlines. Se eu estivesse voando de econômica ou de premium economy da American Airlines, eu posso trocar essas milhas voando de American Airlines de econômica ou premium economy, caso eu queira, e troco 7.900 milhas por um acesso, um passe livre lá em Guarulhos. Se eu quiser fazer isso lá em Nova York, Miami, onde eu estiver, e aceitar, também posso. Eu não tenho milhas, mas eu estou voando de premium economy. Eu posso comprar o acesso para usar a sala VIP? Pode. 79 dólares. É muito caro, tá? Então, eu não acho que vale a pena. Se você tiver um cartão que tem acesso ao Lodge Keep, Priority Pass, Dragon Pass, você vai estar em uma sala VIP também, fazendo o mesmo efeito, praticamente, do que estar na Admirals Club. Mas existe a possibilidade, eu quis trazer esse vídeo para vocês saberem que você tem essa possibilidade, é mais uma situação que você pode fazer para poder usar, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então. Alisson Araújo, um grande abraço. João Novaes, um grande abraço. Douglas Quintal, um grande abraço. Fabrício Nascimento, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.